Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda de volta ao canal. A receita de hoje é um pão de banana vegano muito fácil de fazer. Você não vai precisar sovar, se você não tem grandes habilidades para trabalhar com massa, essa receita é perfeita para você. É super rápida, prática e fácil de fazer. O resultado é um pão macio, uma explosão de aroma delicioso da combinação da canela com a banana. Você precisa experimentar. Além de tudo, a massa não é ressecada, a textura desse pão é úmida, macia, maravilhosa. E você pode congelar para ir consumindo aos poucos, conforme a sua necessidade. E se você já está gostando da ideia e não quer perder nenhum detalhe dessa receita, Fica comigo até o final do vídeo. Vamos lá para a cozinha preparar essa delícia. Em um bowl, misture os ingredientes molhados com o açúcar. Duas bananas maduras, quanto mais madura, mais docinha. Amasse bem até virar um purê. Adicione o açúcar, 3 quartos de xícara, 3 quartos de xícara de leite vegetal. Usei leite de coco, qualquer um serve. Duas colheres das de chá de canela em pó. E meia colher das de chá de noz moscada. Me esqueci do óleo, 1 terço de xícara de óleo da sua preferência. Misture todos os ingredientes e reserve. Em outro recipiente, coloque os ingredientes secos. 1 xícara de farinha de trigo comum e 1 xícara de farinha de trigo integral. 1 colher das de sopa de fermento químico. Misture os ingredientes secos. 1 pitadinha de sal para realçar o sabor. E agora é só despejar a mistura dos ingredientes líquidos aos secos. Com o fouet ou 1 colher, vá misturando bem. A consistência da massa é mais densa do que massa de bolo. Por isso é um pão de banana, embora seja feito com o fermento químico. Esse é o ponto da massa, como você está vendo aqui no vídeo. Para que o pão fique mais gostoso e nutritivo, adicionei 1 xícara de nozes picadas. É opcional, se você não tiver, não precisa colocar. Nesse pão fica bom colocar sementes de abóbora, pepitas de girassol. Com frutas secas fica muito bom. Gotas de chocolate. Enfim, use a sua imaginação. Incorpore as nozes à massa e coloque em uma assadeira untada só com óleo. Eu usei óleo de coco, porque facilita bastante na hora de tirar da forma. Se você não tiver óleo de coco e tiver margarina, funciona super bem. E se não tiver nenhum dos dois, use óleo mesmo, que também dá certo. Não precisa enfarinhar a forma. Observe a consistência da massa. Com a ajuda de uma colher, distribua a massa uniformemente na forma, alise a superfície. E para cobrir o pão, eu fiz uma mistura de duas colheres de nozes picadas e duas colheres rasas de aveia em flocos mais finos. Polvilhei sobre a massa e levei ao forno pré-aquecido a 180 graus. O meu demorou 40 minutos para assar. O meu forno não é um forno tão potente. Demora geralmente 40, 45 minutos. O tempo que demora mais ou menos para assar um bolo é o tempo que demora para assar esse pão. Depois é só retirar da forma quando esfriar e saborear essa delícia. Esse pão de banana é muito fácil de fazer, saudável. A massa fica úmida e cheia de sabor de banana. É uma receita muito gostosa. É ótima para lanche, para o café da manhã, super nutritiva, super saudável. Pode ser congelado. Se você quiser congelar, congele as fatias individualmente. Bom apetite! Eu espero que você tenha gostado da receita. Muito obrigada por você estar aqui no canal, assistindo, apoiando. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe. Toda semana tem receita nova aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima! Tchau! Tchau, tchau!